Música Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar witness no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar witness no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar witness no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sede Money talk about business Sem deixar witness no prédio Cuidados a onde a te apanha Cuidados a onde a te apanha Olha que o mar tem turbilhões pra nadar com os tubarões sem espaçar muita piranha Há quem me ama e quem moteia Tô a gostar de vê-los Leste todos montar merdas um por um sem sequer ter de fazer um som para eles Depois do vírus quero-te ver falar do meu fast boom bap ou trap Quero-te ver a falar do meu rap Tô ban ao games em converto ao sound check A maioria é wack DJ matou-se a só num sound slash Desde palcos com feedback até bom feedback do público E mesmo sem ninguém na bag Só família pra pôr tudo em pé que andar a vender packs Desde o tempo da escola pra montar estúdio Agora quero um bunklips com garden Três quartos varanda bunklips com garden Quem me ama no meu garden Tô a matar merdas não sou erva no meu grind Casa com mais divisões só cifrões Quem os tem diz que o mundo é um parque de diversões Vírus é contra fações consequência das ações Praticadas quando captas demasiadas atenções Vê as intenções de com quem tens interações Tira conclusões Basta um piscar de olhos para tens de provar Tu tens clões Ou tens muita fé ou então não sais Apanha o primeiro comboio sem tipo cais Trecas cais Fim de semana hora de ponta Cinco e meia da manhã mais um turno acabem com uma caixa Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o itnãs no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o itnãs no prédio Sem deixar o itnãs no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o itnãs no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Tu leva a firma a sério Money talk about business Sem deixar o itnãs no prédio Aqui ninguém tá ou brincas Aqui ninguém tal, ou brincas Aqui ninguém tal, ou brincas Aqui ninguém tal, ou brincas Brincas, brincas, brincas